Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um desafio de xadrez, já são 19 vídeos com este e o desafio de hoje consiste no seguinte Qual jogada das peças brancas para dar checkmate nas peças pretas? Então, vamos lá, vamos analisar o diagrama É a vez das brancas jogarem, então nós temos aqui a dama branca, nós temos aqui o bispo branco, um peão branco e o rei branco E agora, a vez de jogar é das peças brancas E o exercício quer saber o seguinte, você vai movimentar apenas uma peça branca e essa movimentação levará automaticamente ao checkmate do rei preto Lembrando que aqui nós temos o rei preto, nós temos aqui a primeira torre preta, a segunda torre preta e nós temos aqui um cavalo preto, pessoal E aí, você consegue identificar essa jogada das peças brancas para dar checkmate? Se você consegue identificar, deixa aí nos comentários Mas olha aqui, pessoal, nesse desafio já vou dar a resposta que é bem interessante A dama branca, como todos sabem, assim como a dama preta, elas têm livre acesso de movimentação Então, se eu pego a dama branca que está aqui no H6 e trago ela aqui, pessoal, para a casa C6 Automaticamente ela está dando checkmate no rei preto E o rei preto não vai ter opção, nós estaremos diante no checkmate Olha só, se o rei preto, ele foge aqui para a casa B8, pessoal O meu bispo, que está aqui, e o meu bispo, como todos sabem, nós temos duas peças de cada lado do bispo O bispo automaticamente pegaria o rei preto aqui se ele fosse para a casa B8 Então, o rei preto não tem como capturar a dama branca porque o rei preto não consegue chegar até a dama branca contento Então, a única saída aqui, aliás, não há nenhum tipo de saída A movimentação aqui, para conseguirmos o checkmate nas peças pretas É movimentar a dama para a casa C6 Essa é a resposta e nós temos aí o checkmate Ok, pessoal? Se você conseguiu resolver também e chegou nessa solução Deixa aqui nos comentários e siga a gente para mais vídeo Curta, compartilha e dá essa força para a gente, galera Um forte abraço, tchau, tchau